Olá pessoal, essa é uma feira, tem milho assado, mas assado em uma máquina. Churro quente, aqui tem esses pretzels, ele vende até Sofá, um babalhão. E aqui vende chanelos, 15 dólares, meia 5, 6, 7, depende do modelito, tem 18 dólares, vende 15 também, tem 18, uma sandália feminina 15, 10 dólares. Comprou? E assim vai, é cheíssimo, tá quente gente, ainda bem que eu ia vir com um vestido de uma pupida, eu ia me lascar. Até o cachorro vem para o fim, e o cachorro ficou tão pequeno, está sendo arrastado. E assim vai gente. E assim vai gente.